Foi realizado nesta terça-feira aqui em Vilas do Atlântico o prêmio dos destaques do ano de 2019 do Centro de Artes Marciais AKTKD do mestre Márcio Mascarenhas, que vem fomentando o esporte no município. A gente trabalha todo ano buscando o melhor desempenho dos nossos atletas, buscando nos qualificar para poder passar maior conhecimento para os nossos atletas. E quando a gente busca homenagear essas pessoas aqui presentes, é pelo que elas fizeram durante o ano. Todos os detalhes, não só porque trouxeram atletas campeões de campeonatos, mas sim porque tiraram o atleta de uma situação de risco, porque tiraram o atleta de um momento complicado na vida. Então esse é o nosso intuito, fazer com que as pessoas sejam reconhecidas pela sensibilidade deles. A excelência do trabalho realizado por Márcio no município é reconhecido tanto por atletas quanto por outros professores e mestres. Márcio chegou com uma cultura diferente, com campeonato, com seminário, vem trazendo um taekwondo forte para o nosso município, com atletas de alto rendimento. Tivemos recentemente um seminário com o Maico Andrade, medalhista de ouro no Rio de Janeiro. Então ele vem com o intuito disso, de cada dia fomentar mais o taekwondo no nosso município. E o Mestre Márcio fazendo isso em entrega dos melhores do ano, isso só favorece a gente. Então a gente tem que agradecer ao Mestre Márcio, agradecer ao Zé Carlos, ao presidente da Federação, vice-presidente Giovanni, a toda a equipe que está fazendo esse evento, que é de extrema importância para o nosso município. O Mestre Márcio é uma referência que é um atleta, que é um mestre que no meu tempo, na antiga, vem fazendo um bom trabalho. E eu estou como vice-presidente, como atleta também, dando esse apoio logístico. O município vem a cada ano formando novos atletas e transformando vidas através do esporte, que tem importante caráter social. A relação com o mestre, ela educa, ela forma, ela faz com que exatamente você envolva aquele ser humano numa outra visão de cultura, estabeleça uma outra cultura e essa cultura sim é transformadora e inclusiva. O nosso município é uma referência estadual e talvez nacional em várias modalidades de luta. O ginásio municipal, o centro pan-americano de judô, os diversos CTs de diversas modalidades são referências para essas modalidades na Bahia e no Brasil. Então nós temos aqui grandes mestres que são expoentes e o Mestre Márcio Mascarenhas é uma delas. Mestre Márcio Mascarenhas é uma delas.